Hora e 51 minutos, eu chamo ela, a nossa colega, cadê você Mariana Gross, hoje paraíso do Tuiuti, certo? Certíssimo, Helter Duarte, imagens da cidade do samba, em roda gigante, central do Brasil aparecendo também, e eu aparecendo também, direto da bateria hoje. Bateria SuperSol, paraíso do Tuiuti, vou atravessando para conversar com ele o mestre, mestre Marcão, 18 anos como mestre, há três aqui na Tuiuti, e traz a família toda aqui, ó, esse é filho, essa é filha. Tem outro lá, lá atrás, lá. Quantos filhos você tem? Sete. Pois é, aí dá para montar a bateria quase inteira, né? Agora, mestre, já soube que tem uma surpresa aí, que você não pode falar muito, mas você pode mostrar um pouquinho, não é isso? Isso daí está guardado em sete chaves, mas eu posso te mostrar um pouquinho. É, só um pouquinho, já sei que é um pouquinho, mas já vamos, é baseado em que? Uma banda marcial. Banda marcial, vamos ver, vamos ouvir isso aí. Que história é essa? Vamos lá. Olha só, vocês viram, né? Foi só uma pitadinha para a gente entender a potência que eles pretendem levar para essa foca aí, assim, falando em potência. Cadê você, Milton Cunha? Bom dia. Socorro! Tiros de canhão na alegoria número três da Paraíso do Tuiuti, que diabo é isso. Canhões do Dragão do Mar, o Almirante Negro, ele fica possuído de indignação, porque a Marinha continua a chibatar, arrancar sangue que tinge de vermelho a Baía de Guanabara. E aí o Dragão do Mar, com cara de poucos amigos aqui na alegoria e muito canhão, virado para a capital federal, Hermes da Fonseca, o presidente, Rio de Janeiro, a cidade. E aí os marinheiros pedindo dignidade, pedindo que parem com as chibatadas, né? Anos depois da final da escravização e da proclamação da república. E aí... Direito. Ui! Mas vai, solta os tiros! Solta em cima da câmera! Acaba com a câmera! Isso! Paft, paft! Lani Santana, amadíssimo diretor artístico do Barracão, como é cuidar de tantos detalhes, fumaça, canhão, decoração? Sim, a gente tem que se dedicar muito para tirar o projeto do Carnaval do Jacque Vasconcelos do papel. Então, é muito... é dedicação total, porque são muitos detalhes e a gente tem que estar atento a tudo. Gente, tá lindo o barracão, tá prontíssimo, viu? Tá só aguardando. E eu me retiro, chamando Fábio Júdice com o tiro na minha cara! Fábio! Ai, meu Deus do céu! O tiro chegou aqui, Milton Cunha! Tô aqui na subida do morro, na quadra antiga da escola, muito bem acompanhado por essas baianas douradas. Tem mais! Olha só! Leonardo Bessa, Cezinha, integrante da bateria, terceiro casal do Messal e Porta Bandeira, Matheus e Ana Clara. Agora o Alexandre Lima vai mostrar aqui, ó, a munição das baianas. Olha só que maravilha! Ah, olha só! Cada ensaio, cada encontro, tem sempre que tudo... Essa é a arma das baianas. Valdir, o que que tem aqui? Banda de fubá com goiabá! Nossa, que maravilha! Rosane! Oi, o Cuscuz! Eu fiz o Cuscuz maravilhoso! Cuscuz fofinho e você, Rosana? Uma deliciosa pizza de sardinha! Pizza de sardinha! Agora que é, bicho! Alexandre, chega mais aqui, olha só! Tantantantã! Olha só! O que que tem nessa salada de maionese, menina? Macarrão, linguiça, azeitona, cenoura, milho, ervilha, tudo que tinha em casa! Muito amor! Maravilha! Essa é a arma, essa é a munição da Tuiuti! Segura a panela e vamos no samba que vem no outro! Vambora! Mariana Gros! Deliciosa a Tuiuti! Deliciosa! Obrigada, Fabinho! Então, continuo aqui! Super solto! Paradinha, nesse momento! Já já eu volto! Ou muito mais! É o tempo! É o tempo! Já começou pegando fogo, então até daqui a pouquinho, Mariana! A gente faz agora a nossa primeira pausa e a seguir você... Meio dia e 22, bora voltar para a cidade do samba? Mariana Gros e Paraíso do Tuiuti! Estou no quarto andar do barracão da Paraíso do Tuiuti, para apresentar aquela família, né? Aquela família que trabalha unida, junta, na mesma escola. E, dessa vez, gente, acho que batemos o recorde. Entrei na sala dos escultores de espuma e conheci essa família. Estou falando assim, essa família, tá? Ó, ó, ó. Aqui, Alex, e aqui é tudo parente! Impressionante! Jorge Gomes é o patriarca dessa família. Jorge, quantos filhos? Quatro! Quatro filhos? A esposa está ali, vai apresentando. A Jack, minha esposa. Jorge Luta, um dos quatro filhos, o terceiro mais velho. Isso aqui é a... É, namorada. Até a namorada do filho entrou na jogada aqui da espuma, tá? Agora, pra cá, também tem os primos, com o cunhado, cunhado... É, fala aí seu nome. Diego. Wesley. Ai. É, a turma da espuma. Agora, Jorge, você aprendeu com quem? Você começou quando a esculpir espuma? Ah, eu trabalho muito tempo no carnaval. Comecei com o Joãozinho em 30. Comecei com o Joãozinho em 30? Sim. E faço, não sei a espuma, faço fantasia, alegorias também. Carnegórico. E como é que é? Você tem os moldes aqui, né? E aí vai cortando a espuma no... É. Explica aí. Eu aprendi com o Marco Monte, o Fera Brabo da Espuma. E tô dando sequência. Aí a gente vai... O carnavalesco pede o que ele quer e a gente vem aqui e faz. Você executa as ideias do carnavalesco? É, isso aí. Nem sempre são fáceis. São fáceis. No caso, isso aqui é o quê? Um escorpião. É um escorpião tomando forma, tá? Já tem até o rabinho dele aqui. Olha aqui. Por que é tão bom, Angélica, trabalhar no carnaval? Eu sei que agora vocês estão garantindo o sustento praticamente do ano inteiro, né? Sim. É hora de ralar mesmo. Mas que satisfação que traz, hein? O que mexe com você? Ah, é maravilhoso ver minha família, todas aqui aprendendo o trabalho. É muito gratificante. E ver também a nossa fantasia na avenida é muito bom. O filho fala, o filho é tímido. Eu vou tentar. Você, começou com que idade aqui? Eu acho que eu com 7. Com 7? Você tá com quantos agora? Eu tô com 22. E já aprendeu tudo de espuma? Tudo. Sabe tudo? Pede, eu faço. Dizem que ele é espumante. Ele sabe tanto de espuma que ele é espumante. E fica feliz? Muito. Por quê? É o curso do meu pai. Eu aprendi com ele. Meu Deus do céu. Mais um que se emociona. Comigo junto. Fábio Júdice. Com você. É, Mariana Gross. Tô aqui na subida do Morro do Tuiuti. Muito bem acompanhado pelas baianas. Uma faixinha gostosa. Feita aqui pela Alexandre, pelo Leonardo Bessa, Cezinha. Primeiro casal de Versalho e Porta Bandeira, Matheus. Terceiro casal, Iona Clara. E tem aqui as baianas. Um choque de mão com o nosso presidente da ala. É o Alexandre Fedrit. Como é que é manter a ordem dessas baianas, rapaz? É muito simples. Elas são muito organizadas, muito alegres. Então é um grande prazer. Vamos saber agora do enredo. Geni, o que você achou do enredo? O que você aprendeu? Aprendi muita coisa. É maravilhoso o enredo. Fora de série. Tá falando da minha vida, da minha história. Débora. Isso aí. A palavra das minhas amigas. É isso mesmo. Nós estamos aprendendo com o enredo. E muita coisa que se deu mudada. Coisas lá do passado ainda continuam ainda hoje. Muita coisa continua ainda hoje, neném? Continua. É muita coisa. É muito triste. Mas um dia isso tudo vai acabar. Porque pra ver, nada é impossível. É isso aí. Salve o Almirante Negro, salve a Tuiuti e salve os nossos pretos maravilhosos. Olha a Tuiuti aí falando de liberdade. Falando da força negra que é a nossa raiz. Olha que lindo. Essas são as baianas. Maliana Gross. Olha que bonito. O Almirante Negro... Tá muito lindo, Fábio Júdice. Aqui também. Tá ficando lindo. Eles estão preparando. Agora, daqui a pouco eu volto com o sambão, tá? É o terro. Daqui a pouco eu volto lá de baixo. Tô descendo. Então que eu tô no topo do barracão. Tem que correr. Até já. Corre, corre, corre. Porque esse é o grande momento. É o momento que todo mundo espera que é o momento do sambão, né? Priscila Chagas. Boa tarde. E a Paraíso do Tuiuti continuam lá, firmes e fortes, né, Mariana Gross? Sim. Olha aqui. Na tela já. Mayara Lima. Rainha da bateria da Paraíso do Tuiuti. Aquela que vibra com o instrumento. Ela dança no ritmo de cada batida. Mayara, esse é o segredo, né? Você sente. Eu amo. Eu sinto a música. Sinto a bateria dentro de mim. Deixa a minha dança mostrar o que eu mais amo fazer. Vou ver se eu aprendo. Eu sinto. Eu sinto, mas desse jeito aí, não. É ela. Vamos mostrar o casal. O casal de Mestre Sari Porta-Bandeira agora. Olha aqui. São eles, com o pavilhão da escola. Rafael Rodrigues, dançando a Aventa Pânico. Há quatro anos dançando juntos. Maravilhosos. Deixa eu me revelar esse ano, Rafael. Alguma coisa? Como é que vocês vêm? Então, esse ano a gente decidiu. E não vai contar pra você como a gente vem. Beleza. De Mestre Sari Porta-Bandeira. Passou isso? É. Ah, que engraçadinho. Tá, tá. Pelo menos dançado. Tá bem, Elita. Ah, meu Deus. Aqui. Milton Cunha. Cadê você? Minha amada Mariana, tô no palco com passistas. Léo e Rebeca, segundo casal de Mestre Sari Porta-Bandeira. E a gente tá indo homenagear uma grande personalidade. Seu Jorge Honorato, o senhor como decano da Paraíso do Tuiuti, vocês escolheram a grande professora Maria Augusta. Por quê? Maria Augusta recebe a placa de seu Jorge, de seu Valterão Honorato, Jorge Honorato. Maria Augusta, a emoção de ser a personalidade do Tuiuti dos 40 anos da Sapucaí. Olha, cheguei no Tuiuti em 80, em 83 subimos. É muito bom ver uma raiz plantada crescer. É isso. Hoje, Tuiuti é uma escola boa, um grupo especial, e eu faço parte dessa história. Com muito prazer e agradeço a vida. Parabéns, professora. A senhora tem um lugar histórico. Maria Augusta, a personalidade Tuiuti, 40 anos de sambódromo. Fábio Júdice Amado. A senhora tem um cheiro, uma presença maravilhosa. Pousa na bateria. Vamos no cavaquinho do Cezinha. Vamos ouvir agora, eu quero saber o que achou do samba, Bessa. Fabinho, sorria, você está no paraíso. O quilombo do samba está feliz, com um samba maravilhoso, uma letra que é uma poesia, melodia maravilhosa, refrões empolgantes. Povo preto Tuiuti, vamos pra vitória, tá bom? Vamos ouvir, que maravilha, essa empolgação do coração das suas baianas aqui, que maravilha. E vamos falar aqui, que é uma mensagem por causa da bandeira, Ana Clara e Matheus. É verdade que vocês participaram de um concurso, vamos cheirando aqui, ó. É isso mesmo, participaram de um concurso? Sim, a gente participou de um concurso, que é mais ou menos um dos casais. Olha a forma de Ana Clara aqui, ó. Vem pra cá, Ana Clara, chega pra cá. É o seguinte, como é que você faz pra ser um dessa forma toda de porta-bandeira, terceiro casal? Muito crossfit, musculação, boa alimentação, bastante água e muito um raio de rua também, pra pegar essa resistência. Essa é a força do paraíso do Tuiuti, nesse carro legal que é improvisado aqui na quadra antiga. Olha a beleza das baianas, a força da bandeira, e é isso, o Tuiuti vem saudando a força do livro no nosso país. Viva Tuiuti! É isso, Mariana Gross, a escola tá bonita. Mariana! Tá linda, Fabinho, olha aí a comissão de frente de Cláudia Mota e Edith Bank. Cláudia, o segredo vai ser o amor. Olha, a gente vai trazer, além da dança, a história do nosso país, né, que eu acho que a gente tá apresentando um pouquinho. É, muita força, muita raça, muito, nossa, arte, arte em forma de futuro. Lindo, olha aqui, fichilé, estreando na escola. Vai puxar o samba agora pra você em casa. Manda a ver, fichilé. Salve o almirante negro, quem faz de um samba enredo imortal. Salve o almirante negro, quem faz de um samba enredo imortal. Salve o almirante negro, quem faz de um samba enredo imortal. Salve o almirante negro, quem faz de um samba em casa. Salve o imortal. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem quem, Milton Cunha? Viradouro, viradouro. Alô, viradouro. Alô, a 11 da練 Rainbow pouco do tempo de volta. Boa tarde. É herança bem, fichilé. Salve o amor. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti